A vacinação contra a Covid-19 acelerou, a expectativa era de começar a imunização de pessoas a partir de 25 anos ou mais esta semana, mas o governo reduziu ainda mais a faixa etária. Conta pra gente, Vanessa Vitória, boa noite pra você. Olá Viviane, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Pois é, o governador Ibanez Rocha informou pra nossa produção que já deve começar na semana que vem a vacinação de pessoas com 18 anos ou mais. E aí dando tudo certo, Viviane, o que deve acontecer ainda neste mês? A imunização com a primeira dose, a vacinação de primeira dose aí pra toda a população adulta aqui no Distrito Federal. Mas por enquanto vamos aí a programação de como ficam as coisas nos próximos dias. Então vamos lá, amanhã começa a vacinação pra quem tem 25 anos ou mais, aí na quinta-feira vem o pessoal a partir dos 20 e aí na semana que vem a galera dos 18. Não precisa de agendamento e a maioria dos 71 postos funciona de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Lembrando que o Distrito Federal também tem dois pontos de vacinação noturna, um que fica na Praça dos Cristais e o outro em Ceilândia. Pra conferir a lista completa com todos os endereços, basta acessar o site da Secretaria de Saúde. A ampliação dos grupos foi possível por causa da chegada de novas vacinas contra a Covid-19 aqui na capital federal. No fim de semana, o DF recebeu 214 mil novas doses pra expandir aí a vacinação. Hoje de manhã chegaram mais e a expectativa é que agora à noite o Ministério da Saúde entregue mais doses ainda. Então, boa notícia aí pra galera mais jovem, né, que vai começar a se vacinar, mas fica o alerta, viu? Mesmo depois de tomar a segunda dose, continuam sendo mantidas as medidas de segurança pra evitar aí a transmissão do coronavírus, né Viviane? É isso, Vanessa. Até porque só depois dessa segunda dose, hein, depois de 14 dias, é que 100% desse efeito da vacina passa a valer. Então é bom realmente ter muita atenção com isso, viu? E olha, o balanço dos casos de variante delta também foi dado hoje pela Secretaria de Saúde. Os casos com a região com maior número de casos, Vanessa, foi em Planaltina, é isso? Exatamente, Viviane. São 75 casos, né, já apontados, já listados pela Secretaria de Saúde ao todo no Distrito Federal. E Planaltina tá liderando esse ranking com 21 e aí na sequência vem Ceilândia com 9. Mas a Secretaria de Saúde também já informou que acompanha todos os casos da variante delta aqui no Distrito Federal e que inclusive amanhã o LACEN deve divulgar novos dados sobre sequenciamentos genéticos dessa variante, a delta, a variante indiana, que já matou 5 pessoas aqui no Distrito Federal, Viviane. Obrigada pelas informações, viu? Boa noite pra você, Vanessa. Boa noite pra você, Vanessa.